Valeu amigo, valeu Torino, que você tá aí passando bem em casa. Aliás, a Márcia também, nossa operadora GC, operou todo mundo, meu Deus do céu. Opera todo mundo bem, faz um milagre de todo mundo, pelo amor de Deus. E a gente começa a nossa ronda agora aí de casa pra você. Diácono da igreja é vítima de assalto e acaba espancado por bandidos. Uma pessoa que já veio de violência, que deu uma gravata, jogou no chão. No ronda de hoje vamos falar sobre assédio dentro dos ônibus. Você já foi vítima? E no programa de hoje tem também as dicas da nossa agenda cultural. Vem comigo, hoje é sexta-feira! Boa tarde, Espírito Santo! Bora esquentar essa sexta-feira, sua linda! Esquentar nesse climinho aqui de volta ao tempo, reviravolta. E a gente faz a nossa ronda aqui bem quente, bem calorosa. Vem comigo juntinho então, porque daqui a pouco a gente vai descontrair com agenda cultural, com polêmica também pra gente debater juntos. Mas agora a ronda é com Suzy Faria, mostrando um assalto a um diácono em Vila Velha. Ele vai mostrar os detalhes, porque ele teve a bicicleta roubada pelo criminoso e ainda foi espancado. E a Suzy conta pra gente em 3D. Solta aí, Suzy! O diácono José Francisco Barbosa, de 58 anos de idade, foi brutalmente espancado durante um assalto. O fato aconteceu na noite de quinta-feira, quando ele praticava atividade física. Ele passava pela rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, de bicicleta. Seguia para Itaparica. A pessoa que o agrediu já chegou, imobilizando ele, dando uma gravata no pescoço e em seguida batendo muito fortemente com uma pedra na cabeça dele. O diácono, mesmo machucado, conseguiu a ajuda de uma outra pessoa que estava passando pelo local. Já que o agressor só levou a bicicleta dele e não o celular, ele conseguiu entrar em contato com a família. Ele não falou nada, ele deu uma gravata, já jogou ele no chão. Como tem muita pedra ali, ele já pegou a pedra, deu uma pedrada na cabeça dele. Ele se defendeu, tem umas perfurações, escoriações. Mas o pior foi na cabeça, ele teve o osso da face quebrado, ele levou 46 pontos na cabeça. A mulher dele ainda disse que o marido ofereceu ao agressor dinheiro e o celular, que não foram levados. Levaram a bicicleta, ele ofereceu o dinheiro que estava no bolso, ofereceu o celular também. Mas a pessoa não quis, ele estava muito drogado. O diácono está internado na UTI deste hospital em Vila Velha. Ele trabalha com abordagem a morador de rua na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, em Itapuã, onde congrega. Além da família, vários padres vieram visitá-lo. Ao sair da visita, o filho, João, disse que recebeu orientações do pai quanto ao sentimento e a atitude a ser tomada diante deste episódio. Ele foi informado pela mãe da agressão que o pai sofreu. A gente vê na situação que ele estava ontem, eu cheguei logo depois da minha mãe, muito ensanguentado. Meu pai já tem uma certa idade, a gente fica com uma sensação de revolta. Mas, enfim, segui as orientações dele agora, já perdoou. Isso que ele falou? Isso ele falou, ele perdoou, deixa que a justiça divina que seja feita. Tanto o filho quanto a mãe reclamam da impunidade. Fato que, para eles, gera violência gratuita, como nesse caso. É sentimento de revolta, de fazer a justiça com as próprias mãos. Mas, quando ele fala assim, ele acalma nossos corações. Então, graças a Deus, ele é um homem bem instruído na religião dele. E isso acalma a gente, faz a gente repensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Muita tristeza. Muita, 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 muita tristeza mesmo. E essa impunidade, essa coisa louca que a gente está vivendo, é uma coisa louca, uma loucura. As famílias estão esfaceladas, não tem horário para ser assaltado, é qualquer horário. Entendeu? A violência está demais. As famílias estão sendo esfaceladas e é o que a gente está vivendo, isso mesmo. Mas eu tento tirar a lição de tudo o que acontece para a gente refletir e tentar melhorar. Um diácono, um cara que faz o bem, ele prega o bem, ajuda moradores de rua, prega a positividade, Deus, o amor, para isso ser compartilhado. E infelizmente isso aconteceu contra ele, inimaginável. Não é culpa de Deus, não é culpa de... não quero entrar no mérito da religião. Mas aproveitar o seguinte, porque é um diácono que tem uma causa. E eu tenho certeza, ele já perdoou que agora, mais do que nunca, eu acho que as igrejas têm esse poder também. Porque nós sozinhos, nas nossas casas, estamos acuados que nem um cachorro no canto lá, com medo de apanhar de um olimbundo. A gente está acuado agora, nessa força em que as pessoas vão para qualquer templo, independente de religião. Mas que vão para rezar, para orar, para exaltar o pensamento. Que se unam também nesses grupos, nessas comunidades, para juntos terem força para poder, quem sabe, alterar uma política. Porque a gente sabe que igreja e política andam juntos desde o passado da história. Mas assim, andam juntos no sentido de força. Então, que a gente possa utilizar isso para uma causa, para angariar uma força de um projeto. Que possa alterar essa lei, que possa punir, como ela falou, muita impunidade. Ou que não só punir, mas que possa reeducar, que possa voltar com esses jovens para um mundo correto, que seria o ideal. Volto agora aqui para o outro LED, para a Jean, o Alche, a Jean. Beleza, sexta-feira virou o mês, virou o tempo, mas o EMS e a DMAX continua fazendo. Eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei o Face do Ronda. Eu vou tomar aqui, vai. Vai tomando o seu. Gente, eu estou nessa gripe, a gente fica assim, vou deixar para depois, acho que eu estou forte, que eu estou nova, que eu estou ótimo. Que nada, EMS e DMAX está na mão aqui. Ontem já levei o meu para casa, promessa feita, cumprida. Eu vi. Eu tomei o EMS e DMAX já hoje de manhã também, para tentar fortalecer a imunidade. Está fazendo sucesso, então eu também vou tomar. Exatamente, é sucesso em todo o Brasil, no Espírito Santo está sendo diferente. Você, meu amigo, minha amiga, meu senhor e minha senhora, está sofrendo com reumatismo, artrite, artrose, doenças nas articulações, bursite, gota, esporão, insônia, irritabilidade, fadiga, taquicardia, irritabilidade. Voltar a falar, irritabilidade. Começou o mês, a pessoa fica irritada, porque não recebeu ainda. Não, tem muita gente sofrendo de irritação. Exatamente. 0800-878-7998, vai lembrar que a ligação SNI é um custo e já pode ligar, porque a promoção está no ar. Beleza, a EMS e DMAX está na mão. Ó, previne também doenças do coração, né, Jean? Sim, doenças cardiovasculares, regula os núcleos de açúcar no sangue, também a frequência cardíaca e a pressão arterial, prevê a formações de pedras nos rins, fortalece os ossos, aumenta a imunidade. É esse aqui, meu boi, ó. Virou o tempo, já era. Você recebeu o meu vídeo, eu mandei para ele, ó, Jean. Eu vi, podia botar o seu vídeo daqui uns dias. Agora, como você faz para comprar o ZDMAX? Muito simples, é só ligar. 0800-878-7998. Como eu faço para pagar, Jean? Em três vezes no cartão de crédito, em duas vezes no boleto bancário. Primeiro cheque para 60 dias, pode jogar lá para novembro. O negócio é você começar a tomar, começar a ter uma atitude nova em sua vida e assim melhorar e acabar com essas duas. Acabe de vez com os problemas, mas viva, viva essa ideia, né? Viva, Nutracênticos, viva essa ideia. Obrigada, Jean. Até mais. Viva, até mais. Bom, a gente fala agora de um assunto que ganhou ainda mais evidência essa semana e é assédio sexual dentro dos ônibus. Lá em São Paulo, duas mulheres foram vítimas em dois dias consecutivos. Mesmo de quatro horas, os caras lá, sarrando, tá entendendo? Fazendo coisas absurdas. Isso foi meu estupro, né? Mas enfim. A polêmica está lançada, eu quero sua participação no Facebook. Você, já se viu nessa situação, tem medo de que isso aconteça com você? Vamos assistir a reportagem e já já a gente compartilha aqui. Não lembro. Ônibus lotado, empurra, empurra. Essa é a situação que muitos trabalhadores enfrentam diariamente. E nessas horas, muitos criminosos também aproveitam para agir. Só essa semana, dois casos de assédio sexual foram registrados dentro de coletivos. Os dois em São Paulo. Na terça-feira, a passageira desse ônibus foi vítima de um homem que já havia sido preso outras cinco vezes por estupro. Nesse caso, ele ejaculou na perna da mulher que entrou em estado de choque. Quem presenciou a cena ficou revoltado. Um doente, né? Pode ser doente. Abordou aí uma passageira. O homem foi levado para a delegacia e depois passou por audiência de custódia. E foi liberado. No dia seguinte, na quarta-feira, podem acreditar. Mais uma mulher vítima de assédio dentro de um coletivo. A vítima nesse caso foi uma jovem de 25 anos, que teve os seios apalpados pelo criminoso. Eu estava sentada ao lado de um homem e ele começou a se aproximar. E aí ele começou a apalpar meus seios e aí eu fiquei transtornada. O motorista trancou o ônibus até que a polícia chegasse para levar o homem à delegacia. E no final da tarde, o acusado já estava solto. O crime está sendo investigado pela polícia civil. Me revolta, vou falar para as mulheres o seguinte, mulheres, desçam do salto de vocês. Eu já estava com saudade de falar de pé no chão e a gente começar a acordar para esse Brasil que nos estupra todos os dias. Porque ninguém merece ser estuprado. Isso já é campanha antiga e vale agora esse recado que aconteceu em São Paulo. Vocês que estão andando nos ônibus, nos coletivos, ninguém merece levar uma sarrada, não. E os caras estão pensando que são o quê? É a gente botar a boca no tromone porque a gente não tem que se constranger e achar que a culpa é nossa. Porque eu estou de vestido, porque eu estou de meia calça, porque eu quero ficar sensual, eu quero ficar bonito. Qual o problema? E porque eu estou assim, eu mereço que o cara fique fazendo umazinha lá para... O termo é muito difícil de ser colocado aqui. Mas o que aconteceu em São Paulo, beira o grotesco. Vocês têm noção de que a mulher estava sentada no ônibus e o cara do lado, desculpa a palavra, mas ele estava ejaculando. Então se é uma coisa assim que você tem que pensar que é a beira da loucura. Porque se ele ainda estivesse na B, ele quieta, sem ninguém ver, ficaria naquilo. Agora o cara está do lado, isso respingou na mulher. E aquilo foi tomando uma proporção que tiveram que segurar a polícia, segurar ele lá dentro do coletivo, para que ninguém linchasse ele, aquela confusão do lado de fora. E se não bastasse isso acontecer num dia, no dia seguinte, uma outra mulher, que foi essa que a gente viu, o relato, teve os seios apalpados. Você acha que o cara, porque o cara simula achando que o ônibus está lotado, aí vai te encostando. Na verdade ele está te abusando e isso é crime sim. Daqui a pouco eu comentando o resto, eu quero ler a participação da galera aqui no Facebook, solta aí no LED algumas mensagens. A Leidiane de Paula diz o seguinte, sinceramente, já fui assediada e quebrei o pau dentro do ônibus. Olha aí, Leidiane, mesmo motorista, foi até para a delegacia e assim fiz valer meu direito. Leidiane, você é a mulher que desce do salto e eu estou contigo, cara, você me representa. Arrasou. Leia Lamego agora. Olha, infelizmente os casos de abuso em coletivos são frequentes e na maioria das vezes a vítima não pode fazer nada. Medo de acontecer é algo pior. Mas não se cale não, Leia, a gente tem medo? Tem, porque a gente não sabe o que vai marcar a nossa cara, mas procure a polícia. Nós mulheres estamos unidas, o empoderamento está sendo mais discutido e a gente tem delegacias da mulher, a gente tem leis de proteção, a gente tem ONGs, tem, enfim, uma infinidade de coisas. Lucas Pereira, isso é um absurdo, pois não temos respeito em lugar nenhum. Hoje está difícil andar nos coletivos, é assédio, é roubo, é tudo. Insegurança, muita falta de respeito e preconceito, até quando isso vai acontecer? Legal ouvir o recado de um homem, Lucas, que mantém o respeito, que defende a gente dos nossos direitos da mulher. Cláudia Carvalho, nunca passei por isso, acho que tive sorte, mas quem passar não pode se calar. Boa, Cláudia. Felipe dos Santos, agora mais um homem. Já testemunhei um caso e a jovem estudante não teve reação, parecia não acreditar no que acontecia. Depois que eu e meu amigo demos um empurrão no cara que desceu do ônibus, a jovem começou a chorar. Mas não foi para a delegacia, nem quis chamar a polícia, pois ficou envergonhada. Tem que denunciar. Felipe arrasou no seu post e, eu digo isso, essas mulheres no coletivo lá de São Paulo choraram. Mas tem uma juíza lá de São Paulo que já está encaminhando um projeto, já está querendo fazer valer, na verdade, de você passar por um curso de conscientização desses caras, porque é uma contravenção penal que ela não dá nada. O cara vai lá, paga uma atividade lá, um serviço comunitário e está fora. Como agora esse cara que estuprou aí, são estupros para mim, abusou, assediou, ele foi solto. A gente não tem que deixar barato, não. Foi boa a polêmica para a gente refletir, tá bom, mulherada? Daqui a pouco eu subo no meu salto de novo. Vamos mudar de assunto agora, a Sousa Faria vai mostrar de um crime macabro que aconteceu em Vila Velha. O corpo de um homem foi encontrado no meio do mato. E os assassinos foram super cruéis, tá? Detalhes com a Sousa Faria, no LED. O corpo foi encontrado às margens da estrada de Churi em Vila Velha. Sangue e uma corda, bem à vista, conduziram o olhar curioso de quem passava pela pista, que liga os bairros de Churi à Terra Vermelha. Ao olhar a área, a curiosidade levou a encontrar o corpo de um homem moreno claro e, surpresa, estava sem cabeça. Quando a perícia chegou, descobriu algo ainda pior. O homem estava também sem os olhos e os braços. Pelo estado do corpo aqui no local, a perícia não conseguiu determinar a causa da morte. Aparentemente, no corpo não havia qualquer tipo de lesão, como faca, pancada ou tiro. Não dá para determinar também, por exemplo, se a vítima foi asfixiada e depois esquartejada, ou se isso aconteceu enquanto ela ainda estava viva. Os policiais deduzem que a vítima chegou até aqui amarrada, foi assassinada no próprio local. Uma carteira de identidade também foi encontrada no bolso da vítima. Mas a polícia preferiu não divulgar o nome para ainda ter certeza de que pertence à vítima. A curiosidade atraiu a atenção dos moradores próximos, mas ninguém chegou a reconhecer o corpo. Lugar deserto, né? Sinistro. Mais um caso macabro como esse. Gente, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais Ronda Geral. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Hoje a Ronda está daquele jeito e a gente volta com a participação dos nossos amigos, vocês que compartilham as denúncias. Esse vídeo que nós vamos ver agora foi enviado pela Mariene da Conceição, que reclama da limpeza que a prefeitura fez pela metade no bairro lá, no Valão do Bairro. Então, a parte aqui continua suja, está trazendo transtornos lá para a população. E olha só o porquê, minha gente. Roda aí, Mariene. Aqui é a Mariene de Itacibá e eu estou filmando esse Valão aqui para vocês verem a situação. Aqui o prefeito mandou as máquinas, limparam tudinho, aí vieram limpando até aqui. Quando chegou aqui, começou essa lojeira, que um monte de mosquito, ninguém consegue dormir à noite. Um monte de troço que o pessoal fica jogando tudo dentro da maré também, aí entupiu aqui. Por favor, eu peço a tribuna para poder estar divulgando isso aí para o prefeito. Dar um jeito de vir em País e Valão o mais rápido possível. Que nós moradores de Itacibá estamos convivendo com essa nojeira aqui, ó. Nossa, Mariene, estou aqui reparando na nojeira. Claro, tem pneus ali, está com coisa plantada, mas parece que é um tapete verde. Tanta sujeira que tem dentro desse Valão. E nós entramos em contato com a prefeitura de Cariacica para falar aí da situação de Itacibá. Que disse que os trabalhos de limpeza aí do Valão serão retomados até a próxima semana. Então, fique de olho, tá? E a prefeitura pede a colaboração também da população para não jogar lixo e entulho no canal. Porque se tem lixo, tem alguém jogando também, né, minha gente? Então, tem a coleta de lixo também, de segunda a sábado, em três rotas do carro coletor durante o dia. Então, você que é morador de Itacibá, eu sei que às vezes não é morador de Itacibá, não. Tem gente que às vezes é do outro, do outro, está passando por ali e joga. Porque acha que no terreno do vizinho não vai ter problema, né? Mal sabe ele que entupindo esse Valão vai afetar o bairro vizinho. Pode alagar, inundar, entupir bueiro. Então, a gente tem que também fiscalizar o vizinho, né? Você aí pode mandar também sua reclamação, sua denúncia, nosso WhatsApp está no LED. A gente sempre mostra no começo do programa também. É o 9622 7047, beleza? A gente espera aí para te ajudar também. E agora vamos no clima de sexta-feira, essa linda, né? Bora bombar no fim de semana, rock? O povo gosta. Vini Rangel, mostra para a gente qual é a boa. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei agora para te mostrar qual é a boa do final de semana. A agenda está imperdível. E vamos começar a agenda com o sertanejo. Sexta-feira já é dia de farra e a dupla Rian e Rodrigo vai animar o povo lá no Barreirito Chopperia, em Cariacica. O show começa a partir das nove da noite. Vai ter pressão, meu bem, a noite inteira. Eu vou te dar um banho de xandó. Mexe com ela, não. É muito esbo... No sábado tem o Wesley Safadão. Olha a explosão. O cantor se apresenta no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, a partir das quatro da tarde. O evento conta com a participação de Belmarx, Gabriel Diniz e a dupla Zé Neto e Cristiano. Te amo, te amo. Agora essa é para a garotada. No domingo, o ídolo Tim João Guilherme, de apenas 15 anos, chega ao Espírito Santo com a Mega Tour, onde vai apresentar sucessos autorais e versões exclusivas de outros hits. Vai ser na área de eventos do Shopping Vila Velha, a partir das cinco da tarde. E o destaque nos cinemas de todo o Brasil é o filme Dupla Explosiva. Eu sou um agente de proteção executiva ultra qualificado. O principal guarda-costas do mundo possui um novo cliente, um assassino de aluguel que precisa testemunhar a Corte Internacional de Justiça. Por anos, eles estavam em lados opostos de um tiro, mas agora eles estão presos juntos. Precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo. Show de bola, né? Pois é. Agora eu quero saber o que está rolando aí no seu bairro. Conta para mim no e-mail rondagerals.com. Eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! Valeu, Vinícius! Você vai do sério ao rock, né? Menino gosta da balada. Vamos embora agora, Jean! Com a gente! Para lembrar a galera da MZD Max. Eu faço tomar o meu segundo. Virou o mês. O tempo virou, mas a promoção continua. Preço especial 0800 878 79 98. Vai lembrar que você, meu amigo, você, minha amiga, que estão sofrendo com várias dores, como reumatismo, artrite, artrose, doenças nas juntas, nas articulações, esporão, gota, insônia, irritabilidade, fadiga, taquicardia, coração acelerado, pressão alta, diabetes e muito mais. MZD Max. Galera, o telefone está no LED. Já comecei a tomar o meu. É 0800 878 7998. Você pode ligar, como disse Jean, o telefone cortado. Porque a ligação é 0800, é gratuita. É legal, porque você se informa lá sobre o valor, você pode saber as condições melhor para você pagar e você começar a resolver essas dores que estão te incomodando tanto. Exatamente. E o MZD Max também faz prevenção, né? De várias doenças, como doenças cardiovasculares, também previne a formação de pedra dos rins, fortalece os ossos e aumenta a imunidade. Que eu preciso dessa imunidade, gente. Então, o telefone já está na tela. 0800 878 79 98. O MZD Max chega em sua casa em até 48 horas em todo o Espírito Santo e 24 horas na Grande Vitória. Como eu pago, Jean? Em três vezes um cartão de crédito. Posso pagar também no boleto? Eu não tenho cartão de crédito. Pode pagar no boleto. Só ligar para lá e pede. Seu boleto vai chegar o boleto, você vai pagar e a mercadoria vai chegar em sua casa. Também no cheque. 60 dias direto. Lá para novembro. Estou numa atitude, meu amigão. Comece a tomar o MZD Max, várias pessoas estão tomando e estão relatando, ligando para lá e falando, ó, mudou minha vida, graças a Deus. Aquela ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, parou. Valeu, é isso aí. Viva Nutracêuticos, viva essa ideia. E eu vou melhorar, estou fortalecendo, porque domingo tem que correr a minhas garotas. Opa, olha aí. Deus, eu preciso. Acabou. Vamos para o intervalo. Já já tem nosso Facebook. Mais fotos agora dos amigos que curtem o Honda. De volta com o Honda e descontraindo mais na sexta. com aquele quadro que eu amo. Você, que sabia que brasileiro é um povo criativo, isso não dá para negar, né? Mas quando o assunto é ganhar uma graninha a mais, aí que inventam moda mesmo, né? Vocês vão ver agora no quadro Você Sabia? O que alguns comerciantes fizeram para atrair a clientela. Tem cada bar com nome engraçado? Dá uma olhada. Roda aí. Tem bares para todos os gostos? E a gente começa agora a nossa seleção. Esse é para quem é fã de super-heróis. O Batman faz o maior sucesso. Diferente de outros bares, esse aí não transmite jogos de futebol. Nada disso. No local, os clientes assistem séries de super-heróis. O que será que o Batman acha dessa homenagem? Não estou entendendo. Desculpe. Tem também homenagem aos filmes de sucesso. O Jurassic Park virou trailer de churrasquinho. E o Senhor dos Anéis virou o Senhor dos Pastéis. Agora você já pensou pegar pesado o dia inteiro? E no final do expediente, relaxar no trabalho? É possível sim. E tem mais. Se alguém incomodar perguntando onde você está, não precisa mais mentir. Só dizer, estou no trabalho. O comerciante dono deste outro bar é super sincero. Aqui funciona assim? Comeu, morreu. Será que ele serve veneno junto com a comida? E agora você não tem mais desculpas para não ir à academia. São várias dessas espalhadas pelo Brasil. E pelo jeito, o principal exercício é o levantamento de copo. E tem boteco com nome de artista internacional também. Será que a Lady Gaga está sabendo dessa homenagem? Bom, a verdade é que opções não faltam. Tem boteco para todos os estilos. E aí, Débora? Qual que você gostou mais, hein? Seja qualquer tempo vai pinga na goela. Foi lá. Ei, Margot da Pica. Eu fui numa... Esse pobre do final, deu para rir. Eu gostei do estou no trabalho e gostei muito do budega. Aquela budega lá, sabe? Eu não entendi por que morreu e bebeu, mas é para ficar até cair. Até o sujeito partir para essa lei e voltar para o corpo. Mas eu acho sensacional a sacada do brasileiro, sabe? De você se inventar na crise. Você vê que o churrasquinho lá do cara era simplesinho, mas qual que era o nome? O senhor dos pastéis é uma vendinha pequena, mas você bota um nome diferente, bota um copo lá com um pezinho. Você inventa, você chama a atenção. E isso é publicidade, isso está valendo, cara. A gente também se diverte comprando ou vendendo, né? Agora vem comigo, olha o pastel aí, eu estou no trabalho. Eu vou para o trabalho mais tarde. Mentira, gente. Só que não. Vamos lá, para o Facebook. Simoninha Carlinhos Gomes. Linda, te adoro muito, Débora. Obrigada, Simoninha. Beijo pela mensagem, brigadão. Keisiane Oliveira. Oi, Débora. Queria mandar um beijo para minha tia Thaís Mara. Então, Thaís Mara está beijada também. Beijinho de batom. Batom lá da Contém. Agora, Janete Correia. Débora, boa tarde. Estou ligadinha no Ronda. Janete sempre postando essas fotos. Hoje você está arrasando também no batom, hein? Adorei. Rosilene Maria. Boa tarde, Débora, sua linda. Estou em Nova Almeida te assistindo. Te adoro. Obrigada, Rosilene. Eu, Nova Almeida, aí no verão. Eu pegaram a praia, hein? Ana Letícia Cardoso. Boa tarde. Débora, manda um beijo para o meu filho, meu esposo. Estamos ligadinhos na Ronda Geral. Ana Letícia. Qual o nome do maridão e do filho? Mas estão as fotos aqui. Estão lindos. Gostei da homenagem também. Muito bacana. Super curti. Ellen Silva. Linda. Obrigada. O Gil Cimar Pereira. Boa tarde. Valeu. Miriam Passos Gata. Arrasou. Simoninha de novo falando que foi o aniversário do esposo dela, o Carlos Magno. E ela é completamente apaixonada. Simoninha. Carlos Magno, Coração S2 para vocês. Muito amor. E, ó, muito love aí nesse fim de semana. Miriam Passos. Manda beijo para o meu príncipe Adrian. E a tia Eliane Rocha. Todo mundo... Gente, esse cachorrinho do Snap ainda é... Gente, alguém ainda usa o Snapchat? Eu tenho que voltar para o meu, porque eu parei. Só uso o Instagram. Quem quiser me segue lá. Dedebora Moraes. Dedebora Moraes. E eu quero mandar um beijo para a Amanda, para a mãe Rosicléia de Maruípe. Encontrei ontem no Carone. Um beijo para vocês. Um beijo para a minha mãe que está me assistindo de casa hoje aqui do Espírito Santo. Vem me visitar, porque a gente vai correr as milhas, garoto. E, galera, com todos os assuntos que a gente discutiu aqui do dia, reflitam muito, sabe? Diverte no que tem que divertir, no que é sério. Reflete e muda a sua vida sempre para melhor. Segunda-feira a gente se encontra. Um ótimo final de semana. Fiquem agora com um bom de papo. Fiquem com Deus também. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.